Xuxa Melhor que um biscoito Até me deixa louco Quero esta xuxa só para mim Xuxa, xuxa, xuxa Adoro a minha xuxa Eu sou minha até ao fim Melhor que um biscoito Até me deixa louco Quero esta xuxa só para mim Quando eu crescer Vou conhecer o mundo A minha xuxa vai-me acompanhar Vou ser grande e forte Mas de xuxa na boca É só o que consigo imaginar Xuxa, xuxa, xuxa Adoro a minha xuxa Eu sou minha até ao fim Melhor que um biscoito Até me deixa louco Quero esta xuxa só para mim Xuxa, xuxa, xuxa Xuxa, xuxa, xuxa Adoro a minha xuxa É só minha até ao fim Melhor que um biscoito Até me deixa louco Quero esta xuxa só para mim Xuxa, xuxa, xuxa Adoro a minha xuxa É só minha até ao fim Melhor que um biscoito Até me deixa louco Quero esta xuxa só para mim Xuxa, xuxa, xuxa Adoro a minha xuxa É só minha até ao fim Melhor que um biscoito Até me deixa louco Quero esta xuxa só para mim